Tá com dificuldade na hora de escolher o look masculino pra impactar alguém em especial? Ou então, você gostaria de saber como combinar qualquer tipo de look masculino? Ou até mesmo, quais peças e cores caem bem pra você? No vídeo de hoje eu vou colocar na tela mais de 50 inspirações de look masculino, ou seja, 50 inspirações de looks de moda masculina. É claro que sempre puxando pro esporte fino. Aqueles que você mais gostar, basta que você dê um pause no vídeo e tire um print da tela. Mas ó, vai por mim que você vai curtir muitos deles. Porque eu separei com muita calma somente os melhores, pra deixar você mais estiloso, elegante e atraente. Fala família, eu sou o Fiara do canal Mundo Masculine. Se você gosta de vídeos assim, sobre moda masculina e estilos de looks masculinos, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Mas pra que isso? Pra que você não perca nenhum dos próximos vídeos que eu vou postar. Lembrando, eu posto 3 vídeos novos por semana. E se você der o like e se inscreve no canal, você vai receber todos os conteúdos sempre em primeira mão. Ah, e se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu tenho um bônus e um presentão pra você. Desafio aceito? Posso confiar que você vai ficar até o final desse vídeo bem curtinho comigo? Bom, vamos lá então, já que você aceitou o desafio. Bom pro conteúdo, o vídeo de hoje são mais de 50 dicas de looks masculinos pra você se inspirar e nunca mais errar a partir de hoje. Lembre-se, gostou? Pause o vídeo e faça um print da tela. Preparado? Vamos lá? Lembrando que cada foto que eu vou colocar vai ter um númerozinho embaixo. Tire o print e fixe bem esse número, porque no final, o desafio tem a ver com esse número. Tire o print e fixe bem esse número. A roupa social masculina não precisa ser chata e nem sem graça. Pelo contrário, mesmo pra quem busca opções pro trabalho, faculdade, eventos, encontros, enterro da sogra, você pode usar a criatividade e sair do comum. Também é possível você incluir peças sociais no seu dia a dia e ainda ficar mais elegante e atraente. Agora, lembra que cada peça que passou tinha um número? Eu quero que você fale pra mim quais foram os números das peças que você achou mais legal, as peças que você mais curtiu. Eu quero que você, pelo menos, escolha três números e que você vá aqui embaixo agora e comente quais foram as três peças que você mais curtiu. Eu quero saber se eu, se você e se a maioria de nós tem o mesmo gosto. Quais serão as peças mais escolhidas dessas mais de 50? E se você chegou até aqui, eu vou te honrar. Deixe seu comentário aqui embaixo de looks preferidos com os três números, dos três looks que você mais gostou. Ou se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão pro canal, essa é a hora. Vai aqui embaixo e comenta. E eu vou te responder pessoalmente agora.